Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 22 de maio, segunda-feira, e vamos iniciar a nossa semana pedindo bênçãos e graças de Deus, confiando, entregando a nossa vida nas mãos de Deus, os nossos projetos, as nossas dificuldades, pedindo nessa semana em especial, com mais força, o Espírito Santo, que nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos concede fortaleza, vem com os sete dons do Espírito Santo. Então vamos ouvir a Palavra de Deus. O Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 29 a 33. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus, Jesus respondeu, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Jesus vem nos encorajar, através desta passagem, a enfrentarmos as tribulações da nossa vida. Quando nós pegamos a primeira leitura de hoje, a primeira leitura de hoje vem apresentar o batismo, a diferença do batismo de João para o batismo de Jesus, o batismo ministrado por Jesus Cristo. Então, fala que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes, Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Então, para a gente poder entender o quanto o Espírito Santo é o poder de Deus na nossa vida. Quando vocês abraçaram a fé, vocês sentiram esse ardor? Esse amor, vocês sentiram? E eles responderam, nós nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. E aí, Paulo pergunta, mas qual o batismo que vocês receberam? E eles responderam o batismo de João. Paulo disse, João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, por que eu quero pegar esse ponto que muitas pessoas não compreendem? Existe uma diferença entre o batismo apresentado e realizado por João e o batismo de Jesus. O batismo de João é o batismo de conversão. Paulo já está dizendo para nós. Como que era ministrado? As pessoas entravam dentro do rio e lá eles confessavam publicamente seus pecados e eles morriam enquanto pecadores e nasciam para a santidade. Nasciam como o Filho de Deus, aceitavam Jesus na sua vida. Com o batismo de Jesus, o batismo passou a ser o batismo do Espírito Santo. Então, primeiro que ele não segue a mesma lógica, porque tem um diferencial. Ah, não precisa mais ser adulto. Pode ser de criança, porque o Espírito Santo é um bem concedido a todos nós e nós não podemos dizer, nossa, só o adulto pode receber. Não, o Espírito Santo é o dom de Deus na nossa vida. Então, por isso que nós batizamos ali, recém-nascidos, principalmente por essa visão. E o batismo nós entendemos que ele nos insere na vida cristã. E nos concede o Espírito Santo, que é o ponto principal. Então, a primeira leitura vem trazer exatamente esse diferencial, que eu acho muito importante nós entendermos. O Evangelho, nós temos ali os discípulos falando com Jesus. Nossa, agora falas claramente, não usas mais figuras, sabemos que conhece tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Então, o que ele está dizendo para nós aqui? Olha, Jesus estava falando antigamente muito em, como posso dizer, em parábolas. E muitas vezes ficava confuso o que Jesus falava. E ele fala, olha, agora a gente compreende perfeitamente. Aí ele fala, mas credes, agora, eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Então, vamos lembrar o momento que Jesus estava carregando a cruz e ali os discípulos estavam afastados de Jesus. Mas olha que legal, mas eu não estou só porque o Pai está comigo. E eu acho que essa parte é a parte mais importante para a gente trazer para a nossa vida. Que muitas vezes podemos, talvez, passar por situações em que vamos nos sentir sós. Mas nós não estaremos sós, porque o Pai está conosco. Algumas queixas que muitas vezes eu acabo acompanhando de pacientes, são queixas de que, assim, no primeiro momento com o câncer, a família se mobilizou, preocupou, esteve junto. Mas o câncer é um tratamento longo. E no meio do caminho a família já não tinha mais aquele interesse, aquele cuidado de perguntar, de visitar. Então, ali, ele se sentia muito só. E aí, a palavra de hoje está dizendo, mas você não está só, porque o Pai está com você. Nós não estamos sós, porque o Pai está conosco. E ali, depois, ele diz, olha, no mundo tereis tribulações. Então, não fique, Jesus nunca te enganou, falando que você só teria flores na tua vida. No mundo tereis tribulações. Essa tribulação vem para mim, vem para você e vem para todos nós. Não é só você que sofre nesse mundo. E estou querendo pegar bem nesse ponto, porque quantas e quantas vezes ali nós vemos pessoas achando que só ela sofre. Não é só você que sofre nesse mundo. No mundo tereis tribulações. Mas olha o que ele fala, mas tem de coragem eu venci o mundo. Tem de coragem. Acredita, confia. E às vezes você pode falar, mas que vitória é essa? Não foi uma vitória que, é uma vitória que passa pela morte, sim. É uma vitória que passa, que não é ficar aqui eternamente. É uma vitória que passa pela morte. Mas a vitória que Jesus nos apresenta é a vitória da ressurreição. Me entristece. Me entristece quando a pessoa chega e fala, ah, padre, nós perdemos essa batalha. Nós perdemos. E aí eu tenho que mostrar para não, não perdeu. Não perdeu porque a vitória não é vivermos eternamente aqui. A vitória em Jesus é a vitória da ressurreição. E essa vitória nessa pessoa vai alcançar, sim. Então, que nessa segunda-feira a gente possa já se preparar e se fortalecer nessa palavra, olha, no mundo tereis tribulações. Tua semana vai ter tribulação. Mas coragem. Coragem porque o Pai está com você e coragem porque Jesus venceu todas elas e vai possibilitar você também ter essa grande vitória. Amém? Então vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.